Opa, qual é? Boa tarde Ó o Kid Deep aí, ó Pra pedir aí, Zé Pra falar o seu primeiro Eu vou escolhendo aqui, aí você já pede, Zé Acho que eu vou querer descer aqui, Zé Nó, não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar não, mano Qualquer coisa eu entero aqui pra você Nó, mas aí é China Escolhe logo, mano Moça aí tá esperando, hein A cara dele de bolado Eu já falei que você pode escolher primeiro Vou contar as moedinhas aqui Nó, mas eu não sei qual que eu quero Nó, nem eu, viu, Zé Eu acho que esse aqui é bom Ah, eu prefiro outro, Zé Vão, meus filhos É pra hoje que vocês têm que pedir o bagulho, Zé Vocês já estão atirando com a minha cara, já, oi Até vocês pedirem a comida, os bagulho tudo já esfriou Não é possível, não O papo é mesmo Mete a danacha, Zé Mete a danacha, não vai comer aqui, não Aí, quando eu crescer Eu vou ser rico Vou ter tantão de dinheiro Eu vou ter muito dinheiro Ai, Tuta, cadê, Tuta? Cadê meus dois real que estavam aqui no bagulho? E aí foi você que pegou, né, Ásio Tá moscando Eu trabalhei dois meses pra juntar esse dinheiro Meu décimo terceiro O oceano é uma sopa Eu vou me arrepender de perguntar isso Por quê? Pensa comigo, pensa comigo O que é que precisa pra algo ser considerado uma sopa? Sei lá Água Carne Salada Meu Deus, o oceano é uma sopa Exatamente Alô, é da Band? É sim, meu jovem Eu quero pedir uma música Que música é, meu jovem? Sete demônios juntaram pé Mas essa música não existe Existe sim Curte aí É, né, vou fazer um miojo Colocar o tempero Pronto Olha, sobrou um miojo aqui dentro Vai comer Fazer um miojinho Colocar o tempero Ai, ai Tá bom já Ai, meu Deus Deve ter tanto agrotóxico aqui dentro Que vai dar é câncer Se eu botar muito Ai, deve ser um veneno brabo isso aqui Ai Cheiro de câncer Brabo isso aqui Ai, ai Olá Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Ok, vamos começar então? Vamos, vamos Então, por que você escolheu nossa empresa? Porque vocês anunciaram Oi? Anunciaram Teve o anúncio lá da internet Eu vi E eu vim aqui Ok E você trabalha atualmente? Não Por isso que eu tô aqui Tá Vamos tentar de novo Qual o seu objetivo profissional? Arrumar uma empresa Eu não tô entendendo Entendeu? Eu não tô entendendo Que ponto assim Que você quer chegar Você vai se atrasar pra cá Ai, meu Deus Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada Não vi nada Não, mãe, tá te chamando Idiota Você tem um carregador socando O meu Você já tá pronto? Mãe, eu tô me trocando E daí? Eu sou sua mãe Você é meu filho Você saiu de mim Não tem nada aí Que eu já não vi antes Eu vou ficar parado aqui Esperando você ficar pronto Vai logo Coloque o dedo no X E vê o que acontece Colocou? Doeu? Desculpa Ei, para com isso agora E vai na casa da sua avó Buscar a sacola Que eu deixei lá Ah, vai a senhora A senhora também tem perna É o quê? Calma, mãe Eu vou Pode largar o chinelo Eu falei brincando Eu compreendi Você não me quer mais Você não me ama mais Tudo que eu podia fazer Eu fiz Comigo agora Só a saudade Como saber se uma casa tem um gato? Prova 1 Isto na parede Prova 2 Pelo na roupa Prova 3 Um gato na casa O que foi, menino? O que foi? O que está chorando? Ele diz A mulher lá no colégio bateu em mim Eu digo Não pode acontecer uma coisa dessa Não é sua mãe? Não é nada? Vamos lá tomar as dores Digo Você bateu na minha criança Por que, mulher? Você bateu Aí ele diz A mulher diz Olha Ele me chamou de gorda Eu disse Você vai emagrecer Batendo no mim Ô meu, presta a régua aí Rapidão Ô meu parceiro Claro aqui Pega aí Valeu, valeu Por que eu sei Isso está marcado? Eu estava Ih, rapaz Estava medindo meu pé de feijão Amor, você está onde? Você não sabe Porque eu estou em casa Ligo o liquidificador Para mim Eu vou em casa Ei, cadê sua mãe? Sei não Saiu com o liquidificador Debaixo do braço Coisas que você já pensou em dizer Mas não disse Bom, é isso Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu não entendi nada Mas se eu falar isso Vão achar que eu tenho um problema Não, professor Não tenho nenhuma dúvida Eu entendi tudo Não é pra você aceitar Eu vou oferecer por educação Por favor, não aceita Você quer um pedaço? Não, muito obrigada Ufa, ainda bem Tá bom Alô? Aonde você está? Eu já cheguei aqui Eu vou demorar duas horas ainda Mas eu não posso falar isso Eu chego aí em cinco minutos Ô mãe Oi Traz papel aí Ô, já acabou daí? Acabou Não, tá aí fora Pega aí Pega aí Pode entrar, pode entrar Me dá aqui Tá aberto Vai, me dá Oxê Me dá, eu tô mexendo aqui Pelado? Tô mexendo aqui no WhatsApp Caramba Ai, João, que isso? O que foi, mãe? Você viveu lá de borda, João Eu não acredito Eu sou seu filho, mãe Eu sou seu filho João, pelo amor de Deus João, pelo amor de Deus João, faz isso Não, já é também Vai, filho Mãe, tá sujo aqui, ó Tá sujo aqui, ó Limpa João, você falou de bocha, João É isso aqui, mãe E a frase do dia é Eu não sou o remédio Mas você vai ter que me engolir Agite antes de tomar Tá com nove anos Que eu me mudei Eu morava no bairro São Luca E ele, pra fazer o mal Comigo e a outra vizinha Que acharam morta Só de raiva que ele fez Aí o pedreiro pediu Que ele botasse o terreno Mais pra trás um pouco Um metro Pra fazer a curva da caçamba Então, nove anos Eu faço a minha calçada Eu faço e ele quebra Eu faço de manhã E ele quebra de noite A minha irmã é covarda Fechou o portão E trancou Porque eu peguei meu facão E ia dar uma cutilada nele A pior coisa que eu fiz Foi de ter vendido O revólver do meu marido Porque eu tinha largado Uma bala na cara dele Porque a cara de mulher De homem se respeita E de mulher também E ele só procura conversa Com mulher Então eu fui Peguei Botei uma placa Na minha parede A minha vida está Na mão de Deus Mas a morte está Na caçamba do motozinho E a minha irmã É covarda Tirou A placa E eu fui Botei outra Eu digo Burro não é um cavalo Dirigindo Burro é um cavalo No meio da pia Onde casa Onde casa Acho que não tem ninguém Não é Minha faca está aqui Minha faca está aqui O spray de pimenta O spray de pimenta O spray de pimenta É bom ser genivaldo Que você passa assim Logo no olho A pessoa fica logo cega Não consegue ver Minha arma Minha faca Minha arma Minha faca Minha arma Eu sou formada Em artes marciais Sou Sou Assim Do nada Às vezes Minha arma Minha faca Minha arma Minha faca A gente acorda E trabalha Come Dorme Acorda E trabalha 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 Não tem quem Você quer não ver? Não O meu beijo é de coração Eu te amo tanto O meu amor é de coração Meu amor Ele está no carinho Deixa Só deixa Eu te amo E só de leve Não Você não gosta de mim? Não? Não Não aqui Diz Eu vou se matar De beijo Ei Sabia que varreu o pé Num casa? Ah é? Ei Sabia que o amor Tá no ar? Pô Não fala isso aí não Se isso me der vacina não Ei Sabia que existe amor À primeira vista? Ainda bem que eu sou cega Filho Seu médico era hoje Nove horas Eu sei mãe Por que você não foi? Tô doente Será que ele tá gostando Do meu arroz? Ai meu Deus Eu fiz tudo certinho Como minha mãe ensinou Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu exagerei no sal? Será que eu coloquei muito sal? Ele balançou a cabeça Acho que é um bom sinal Hum Tá muito bom seu purê Tá maravilhoso É arroz Ah vida Pelo lado bom Eu amo purê Você sabe Eu fiquei com um cara Que chamou o seguro Pra trocar Todos os caras Que eu pego E começo a namorar Logo em seguida Eu já fiquei com um cara Que foi preso duas vezes Eu fiquei com o dono da lancha Eu saí com um cara Que foi me encontrar De cavalo E eu virei amiga delas Amor Tá bonito meu cabelo A roupa Esse penteadozinho Tá lindo Tá bonito Tu nem olhou Tu nem olhou O Ilami Ô Ilami Por que tu não me elogia Tá bonito a menina Tá bonito como Que você nem olhou pra mim Você não olha pra mim Com olhade de admiração E nem apaixonado Experimenta isso aqui Não Eu tô na boa Vai Só um tasquinho Tá Um tasquinho Só isso O que você achou? É muito Filhinha Faz um perfil Pra mamãe No aplicativo Chamado TikTok Não mamãe Ah filhinha Mas tá todo mundo usando Mamãe Você não é todo mundo Hum Parece que o mundo Dá voltas Não é mesmo queridinha Apaga 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 Porque tem sempre Uma filha da mãe Na sala de aula Que vai espirrar E quer pegar de fofinho E espirra Tipo Ai como o espirro Teu é fofo Gente Ele é um coelhinho Mãe Mano Tem reunião Só sorrido Foi no mega fogo Tô de brinques Eu juro que eu vou parar Por que você quer ficar aqui? Porque o clima é legal Não tá Eu tô indo embora Parou Parou Tô de brincadeira É só brinques É só brinques É só brinques Puxa Puxa Me devolve O quê? Tem três segundos Tá me devolvendo Um Doi Qual que é o maior rio do mundo? O maior O maior rio do mundo Em que ano foi aprovada a Lei Aura? Em que ano? O ano que foi aprovada a Lei Aura? O Brasil pertence a que continente? O que é um continente? E qual o Brasil pertence? Tá, qual desses não é? É Madagascar, Canárias ou Salvador? Madagascar, Canárias ou Salvador? Hum? Qual que você pensa que é? Hum? Qualquer dúvida vocês levantam a mão que eu vou aí Tá certo? Oi Olha, isso é uma prova Não posso ficar te dando a resposta Gente É prova Não posso ficar te dando a resposta pra vocês Estudou ou não? E aí, Vi Que isso? Caralho, tá de máscara Eu não sei quem é Vitor, é você? Pô, não vou abrir não, cara Eu não sei quem é Ai Eu abro Já vi que é tu Bota a máscara Desboquei, vai Ai Prazer Ai Ai Dor Olha a expressão Consegue distinguir? Marcelina Não tem boate nenhuma Não tem noitada nenhuma Não tem noitada Marcelina Marcelina, você vem pra casa agora Não ataca minha ditimia Não tem chope Não tem nada Porque eu não quero Não é nada, não Claro que é alguma coisa Mas ela não vai te falar Descove sozinho, otário Tá bom Tá perdoado Tá perdoado, mas não tá esquecido A primeira oportunidade Ela vai jogar na tua cara Não fica brava, não Pode ir Pode ir pro Quinto dos Infernos Lembre-se Ela está te testando Satanás é ardiloso Quem é, Gabriela? Fale a verdade Essa altura Ela já pesquisou a vida inteira da Gabriela Ela conhece a Gabriela A porra menor Ajuda Ajuda, Ioda Você me trouxe um pão Você Meu irmão Fim da minha mãe Do meu pai Você Deixa eu ver se eu entendi Você Acordou Fez um pão E trouxe pra mim Do nada Do nada Você Não vou comer, não Não vou comer nem na bala Não vou Não vou Você deve colocar laxã Lactoburga no meio Não é possível Nós não se bate Truta Nós não se gosta Os filhos acordaram do nada E faziam um pão pra mim Ah, você traz refrigerante? Trai refrigerante Entendi Ó mãe Liga pro corpo de bombeiros Fala pra eles ficarem prontidão aqui Que eu vou comer um pão Que o Alisson fez Você fez isso aí mesmo Colocou alguma coisa? Truta Se eu morrer eu volto pra te matar Tá bom isso aí Duas fatias de mussarela Uma só, ah não Ah, isso aí tá sacanagem Truta Dá isso aqui Dá isso aqui Tá ficando maluco? Onde estava com a cabeça Discutindo com o ladrão armado? Você podia ter morrido Você acha que eu me casei Pra criar três filhos sozinha? Da próxima vez que alguém Tentar nos roubar Você deixa Eu vim fazer um churrasco, né? Só que eu queria economizar Cheguei no açougue Falei Meu irmão Bote seis quilos de carne aí Que eu vou fazer um churrasco Pra vinte pessoas Ele olhou pra minha cara Falei assim Se eu te der seis quilos de carne Dá pra vinte comer Eu ginguei pra ele assim Ele falou Pera ainda rapaz Esse churrasco não vai dar não Eu disse Meu irmão Pare de opinar E não viaje não Ah, licença Amor Tem alguém sentado aqui? Menina, se tiver Eu acho que eu tô ficando séria Deixa eu vir Por três minutos Eu vou deixar até amanhã Vai que fica melhor O meu ex todo dia Me manda mensagem Mesmo deixando claro Que não quero mais O que fazer Se ele te manda mensagem É porque ele tá desbloqueado Meu Deus É, minha filha Fica ligada Bloqueia a terra I'm a savage Classy, Fuji, Wretched I love Jesus Eu peguei o Uber, né? A corrida deu R$85 Na hora de descer Botei o pé pra fora Ele falou E aí, benção Eu falei Paceria Ele disse Me pague meu dinheiro Eu disse Pera ainda, rapaz Vamos resolver isso Eu vou soltar uma frase pra você Se você soltar uma frase de volta Eu lhe pago o seu real Ele falou É nenhuma E eu disse Por que você tá de tênis? Ele disse Porque eu gosto de usar tênis Eu falei Por quê? Bota em tu, faz calo Aí ele falou O Han Parou 10 minutos Ficou pensando E eu esperando ele jogar o Megaton, né? Aí ele falou Sabe o buraco? O Han Eu falei Que buraco? Ele É lá Que tá tu caminhadento Eu disse Porra, véi Que ignorância é essa? Olha Eu vou lhe pagar seu dinheiro Mas você não viaja não, viu? Mano, se liga nessa história Tô aqui no McDonald's, né? De boa Óbvio que você tá no McDonald's Onde mais já tá gordo Mas enfim Tava na fila ali Pra pegar meu lanche Pra fazer meu pedido Aí o cara de trás Começou a sentar a mão na buzina Eu falei Oxi, tá louco Eu falei Irmão, tô fazendo meu pedido aqui, irmão Dá uma segurada aí, parça Mas eu não quis saber não Continuou buzinando Eu falei Não, demorou então Demorou então Você vai ver do que eu sou capaz Cheguei na janela Pra pagar meu lanche Falei assim Ô mocinha Faz o seguinte Me dá a conta do carro de trás Também que eu vou pagar Ela ficou sem entender nada Muito confusa Mas pegou e me deu a conta, né? Aí eu peguei e paguei Ah, mas eu paguei Aí a fila andou Eu vi que ele chegou Na janela de pagamento também E a mocinha tava explicando Pra ele o que que aconteceu Aí eu vi a cara De arrependimento do trouxa Entendeu? Com meio cara de agradecimento junto Aí eu peguei Fiz assim no retrovisor Ele fez assim de volta Deu com a mão Falei, demorou, né? A fila andou de novo Aí eu cheguei lá Pra pegar meu lanche Aí como eu tinha duas notas Eu peguei dois pedidos E o idiota que tá com pressa Vai ter que pegar a fila tudo de novo Se quiser pra aprender Não buzinar na fila do mec Mãe, mãe, mãe Ô mãe Mãe, mãe Que foi, filho? Eu arrumei meu quarto Vem cá ver Vem cá ver Vem, vamo lá Vamo lá Tá bom Mas fecha seus olhos Que eu te levo, tá? Vem cá Me dá sua mão Me dá sua mão Só pode abrir quando eu mandar Fechei Me dá sua mão Pode abrir agora Pode abrir Uau Tá menos bagunçado, né? Sim, eu sei Eu sei Você não acha que dá pra melhorar um pouquinho? Que ventilador é esse? Desde quando você tem ventilador no seu quarto? Que cor de parede é essa? Você pintou? Meu Deus Que tapete é esse? Ô mãe Você me acorda amanhã Umas oito horas da manhã É que eu vou ter uma prova online E eu dependo dela pra passar de ano Pode ser? Claro, meu filho Eu vou te acordar oito horas da manhã em ponto Pode ficar tranquilo, tá? Tá bom, mãe Obrigado Boa noite Filha, acorda Já vai dar nove horas Acorda, acorda Nove horas já, mãe? Eu falei pra você me acordar oito horas, meu Pelo amor de... É difícil, é difícil, é difícil O que que é difícil? É difícil, é difícil Quê? O que que é difícil? Ali, ó Ali, ó É difícil, é difícil, é difícil, é de... A professora está um minuto e meio atrasada Eu acho que hoje não vai ter aula Que pena Vou ter que desligar o meu computador Mãe, hoje não vai ter aula Eu não pego mais ônibus de jeito nenhum, viado Uma vez eu fui visitar uma amiga na cidade aqui perto, mana Cheguei na rodoviária, apaguei a passagem Entrei dentro do ônibus Uma caatinga de mofo tão grande, bicha E eu pensei que ia sentar sozinha, né, mana Quem disse? Sentou uma criança, uma velha do meu lado E eu dormi, né, comecei a dormir Acordei com a criança e me olhando com a cara de cul tão grande Olhei pra velha que estava do lado dela Falei, o que que é isso, moça? Ela vai me morder E ela falou, não, não, é que ela quer vomitar E eu disse, ah, bom É que quer vomitar Na hora que a criança abriu a boca dela, mana, na minha direção Meti o tapão na cara da menina tão grande Que ela vomitou no chão do lado da velha A velha gritou comigo, falou, o que é isso? E eu falei, o que é isso? Que essa criatura saiu dentro do teu prequito Não foi do meu, não Fale baixo Aí, mana, só sei que eu dormi Acordei num lugar que nem sabia onde era Só tinha eu no ônibus, o celular descarregado Saí que nem uma louca Bati na primeira casa que encontrei Atrás de ajuda Quando abriu a porta Não era a velha com a criança no colo Bissou coisa triste A vida do povo Ah, amiga, eu tô tão triste com o meu boy Então termina Mas eu amo muito ele Então fica com ele Mas é que tá me fazendo muito mal, sabe? Então vai tomar no seu... Você tirou quanto na prova? Pô, mano, eu tirei sete e meio Sete e meio? Você é o que? É um gênio? Foi bem demais Achei que eu ia mauzão E tu tirou quanto? Ah, eu tirei dez Toma no... Você sabia que o pente serve para as pessoas pentear o seu cabelo? Ah, com 91 anos você vem me falar isso? Hã? E eu aqui escovando minha dentadura Conversava com o menino aí, chegou na hora H E ele só durou três minutos Mano, esse moleque é uma máquina Três minutos? Eu nunca vi ninguém ficar mais do que um Eu vou te perguntar só uma vez E eu espero que você seja sincero Nessa hora Ela já sabe toda a verdade Só está perguntando para saber se eu vou mentir ou não Você sabe o que eu acho engraçado? Nessa hora Só sei que o que ela vai falar Não vai ser nada engraçado Eu tô estranha? Eu tô estranha Ela está com alguma coisa estranha sim Só está esperando o melhor momento para jogar tudo na minha cara Você que sabe É nessa hora Que a frase do filósofo Sócrates faz todo sentido Só sei que nada sei Não fale comigo Eu estou numa missão Filho, o que você está fazendo? Está sujando toda a cozinha Ah, mãe, nem vai abrir caritais Meu irmão, o que você está fazendo aqui? Porque ninguém gosta de ti Estou nem aí Pelo menos a minha melhor amiga me suporta Né, amigas? Suporto, sim Socorro Ô mãe, sabe por que quando um menino engravida uma menina Ele não termina de contar piada? Por que? Você está agenciando uma falta mal etima Cadê o frentista? O que é? O frentista O frentista É o aí Para abastecer meu carro Por que você não faz isso sozinho? Não pode Pode sim Ué, você não tem medo de roubar não Roubar o quê? Roubar essa mangueira Oxe, eu vou embora Não vou abastecer nada não Falou Isso aí vai furar Achou que eu sou uma porra Aí, mandaquinha Tu é muito linda Tu parece uma boneca Eu pareço uma boneca Obrigada Que isso De nada, Anabelle Muito engraçadinho Você também parece um boneco Sabe qual? O Chucky O boneco assassino Moço Me vê 2 reais de moçarela Ó, passou só um pouquinho Deu 75 reais Pode ser? Pss Ô Você está piscando, né? Vamos desativar a piscada automática Agora você vai ter que pensar Para piscar E para engolir saliva também Agora você vai ter que pensar Para engolir E você não acha Que a sensação do tecido Na sua pele Está te incomodando Nesse exato momento, não? Tipo Sua calcinha está enfiada No seu cu E você ainda está respirando Automaticamente? Isso é coisa De um segundo atrás A partir de agora Você vai ter que pensar Para respirar também Olá Como vai a senhora Dona Clotilde? A senhora nem imagina Com quem estive conversando Agora há pouco Não me diga Que com o diabo Quê? Lapiseira menor Oh carai Você está tirando onda Com a minha cara? Vem, vem Respeita o pai daqui Vem, vem Larga de ser mariquinha Quer porrada? Vem cá com o titio Vem cá Vem cá com o titio Vem Vem cá no colo do titio Que titio Que trutão Está moscando? Está moscando? Querendo no colo da tua mulher Ele olha Tentão Ele olha Silicone Sei não Que quero com o seu cabelo No peito Se você ama 10 Fica uma hora debaixo d'água Gente, eu amo Mas para ficar uma hora Não tem condição Não vai ficar uma hora 10, mas não tem condição Você está errando Pare de gritar Que coisa feia Uma menina dessa idade Fazendo escândalo na rua Olha só Está vendo aquele moço ali? Pois é Ele toma conta daqui E ele vai te levar embora E aí você nunca mais vai me ver Você quer isso? Que ele te leva embora? Não é moço? Que você vai levá-la embora Se ela não parar? Vou Você vai parar? Ou você vai com o moço? Eu vou parar Tá bom Então vamos Avisa para o moço Que eu não vou com ele Obrigada moço Ela não vai com você não Tá bom? Vamos Professora Passa no banheiro Eu não acreditava Você teve 7 aulas Para ir no banheiro E você quer a minha aula? Não vai Pois é então Banheiro? Vai, vai E aí a gente tem o que? Você quer no banheiro? Se eu fosse Você não ia Vai no banheiro Conheça a mulher O colega Ela vai dar uma figura Eu já falei diversas vezes Que não é ir no banheiro É ir ao banheiro Entende? Banheiro E por que? Por que você quer ir no banheiro? Aristóteles Como é que se fala? É... Por favor, tô apertada Sogrinha, quando um filho faz merda Quem é que limpa? É a mãe ou é o pai? A mãe, né? Então vem aqui em casa Que seu filho acabou Fazer uma cagada bem grande Você tá vendo que tá caindo? Misericórdia Deixa eu te ajudar a levar Eu não me fico de homem 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 Ó, tá tombando Cuidado Rápido Eu não quero morrer Nossa, você é tão linda Puxei a minha mãe Nossa, você sabe cozinhar Aprendi com a minha mãe Que roupa linda Minha mãe que me deu Nossa, você trouxe um bolo Minha mãe que fez Não Tá porra, minha nova Ajuda Ajuda Mãe Foi morar no sul Mãe, deixa eu falar O que que é? Eu tava ali sem nada pra fazer Eu resolvi vir aqui te atrapalhar Amor Amor, tu gosta mesmo da minha mãe A tua sogra? Gosto demais da minha sogra Ó, se eu pudesse Eu fazia da minha sogra uma estátua Era mesmo, amor? É, que pena que ela nunca engoliu cimento Coisas que deu vontade de fazer na TPM Cheque Comer chocolate até não aguentar mais Se estressar com coisas bobas E jogar tudo no chão A cólica é tanta Que dá vontade de virar um caracol Ficar muito sensível E assistir o filme triste Comendo sorvete Ser grossa com alguém Ai, eu lembro que minha mãe Ficou de TPM junto comigo, né? Sim, mano Ô piranha Tá falando do meu cabelo? Véi, véi Que ranço Não se mete com meu bonde Véi, mãe Cê não me conhece O quê? Eu sou baixinha? Véi, véi Eu sou baixinha, mas eu sou brava Quer petar? Comi mangá com leite Não morro mais Comi mangá com leite Não morro mais Paulinho, come Daqui a pouco a gente se fala Eu vou ver um negócio aqui Tá bom, Tutu Beleza Tchau O que você tá fazendo? Eu tô cantando machinha de carnaval E tô assistindo carnaval pela TV Comi mangá com leite Não morro mais Essa machinha de carnaval nem é assim Então como que é? É, a pipa do vovô não sobe mais Ei, o que é isso? Cantando pouca vergonha aqui dentro de casa Não, mãe Eu não quero saber Eu não quero vocês cantando isso aqui Entendeu? Não entendi nada Eu canto se eu quiser A boca é minha É o que? Calma, mãe Pode abaixar o chinelo Eu falei brincando Foi só uma brincadeira, mãe Eu vou te pegar Ah, alguém me ajuda Ai, já tem gente on Seja bem-vindo Ai, gente Hoje vai ser bem rápido Porque eu nem me arrumei Então assim Não gosto de aparecer feia Pulando Você é linda Obrigada Ciclano Oi, tudo bem? Tudo e você? Ai, gente E aí, me fala Como tá o dia de vocês? Seu sorriso é lindo Nossa, obrigada Mas eu preciso fazer um planeamento Imagina Eu não fui fazer o Nescau um tempo Aí Eu coloquei o leite no copo E fui procurar o Nescau Aí eu não achei o Nescau Aí eu fui jogar o leite fora E fui procurar o biscoito Aí eu fui achar o Nescau Aí eu enchi o copo de leite de novo E o Nescau tava vazio Coloque o dedo no X E vê o que acontece Colocou? Doeu? Desculpa É, amor Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com tu Tu bota esse capim aqui na boca Bota aí Aí tu pedir três desejos E se realiza Aí depois que tu terminar Tu fala O que será de mim? Viu? Assim não Assim com os dentes Morde É Morde o negócio Fecha os olhos Tem que fechar os olhos pra valer Tem que falar O que será de mim quando terminar O que será de mim? O burro como é capim É mãe, tinha uma moça que toda vez que ela passava na frente de uma barbearia Um papagaio falava bem assim E aí, periguete? A moça já irritada falou com o dono da barbearia, né? Aí o cara falou Vou dar um jeito Chegou em casa, pintou o papagaio todo de preto No outro dia A moça tava passando Aí eu olhei pro papagaio todo pintado de preto Começou a rir e perguntou Ué? Não vai falar nada, não? Aí o papagaio olhou pra ela e falou assim Quando eu tô de terno eu não falo com puta Deixa eu ver a próxima É de nova, querida Você? Aparelho ligado, pode falar Qual é a primeira coisa que se fala quando vê o neto? Já comeu, meu filho? E se ele disser que já? Não, tem que dar comida mesmo assim Não pode esquecer, hein? É muito importante Tá E quando você quer dar aquela ajudinha pro seu neto querido O que que você faz? Vem cá Olha o que a vovó tem pra você Mas não vai falar pra sua mãe não Senão vamos dar mais Exatamente E quando você quer fazer aquele drama O que que você fala? Escute, minha filha Depois que eu fiquei velha Ninguém me liga mais É aqui sozinha jogada nesse sofá Coloque todo o peso que você conseguir Tá Agora eu quero uma mentira A vovó ama todo mundo igual Agora eu quero que você chame o neto seu Joana, querida Não Estefane Ô, Claudinho Ô, Marido Ô, Carlos Ô, menina Perfeito Me presta R$ 150 para comprar uma calça? R$ 150,00 Minha calça, meu filho Mas que calça é essa? Hoje, mãe É calça angelical É calça rara Só os famosos tem Ah, é angelical rara É benção É do Zé Calça do anjo É calça Tá aqui, filho Pode comprar Vai ficar lindo Vamos lá comprar Cadê a calça, meu filho? O senhor não falou que ia comprar a calça Comprei sim, mãe Aqui, ó Tá aqui, ó Já tô já vejo estranho O senhor é respeitado A lenda, sua capa Era a calça de jogo Que você me pediu Eu achei que você ia andar Com calça do anjo Você era pra jogo Ah, moleque Agora é Não corre não Não corre não Calma, mãe Calma Não corre não Não corre não Não corre não Pô, vou dar o papo reto, hein? Só sei que nada sei, tá ligado? E como que tu sabe essa porra? Sei lá, compadre. Porra, então tu não sabe que não sabe? Claro que eu sei. Mas tu sabe que sabe, eu sabe que não sabe. Pô, meu aliado, o fato de eu saber que eu não sei já me faz um sabedor. Caralho, Sócrates. Não é nada, não. Claro que é alguma coisa, mas ela não vai te falar. Descobre sozinho, otário. Tá bom, tá perdoado. Tá perdoado, mas não tá esquecido. Na primeira oportunidade, ela vai jogar tudo na sua cara. Vou ficar brava, não. Pode ir. Pode ir para o quinto dos infernos, soldado. Lembre-se, ela apenas está te testando. Não caia nesse golpe. Quem é Fernanda? Fale a verdade. Nesse ponto do campeonato, ela já sabe tudo. Ela sabe que é a Fernanda, já está aqui o Instagram dela, sabe até o RG da menina. Não se esqueça, soldado. É tudo um truque. A próxima resposta das perguntas vai ser... Rafaela, tudo é louca? Vai. Oi, amiga. Se a sua amiga te fala que está gostando de alguém, o que você fala? Ai, amiga, é esse? Mas ele nem é tudo isso. E depois? Ah, depois. Eu vou lá, né? Preciso junto com a pessoa. Perfeita. Tá, e se a sua amiga te perguntar alguma coisa sobre isso? Ai, amiga, mas a sua amizade, ele nem é meu tipo. Não precisa ter ciúmes. E ele não é o seu tipo? Todos são, querida. Agora eu quero uma frase típica da Larica. Gente, namorada de amiga minha como irmão. Essa é a minha garota. Tá, querida, se você vê os dois juntos, o que você fala? Ai, vocês são tão fofos juntos. E se você vê uma foto deles juntos? Eu comendo um coração. É isso, não. Muito raso. Vitória. Meu casal. Vitória, você é a rainha perdida. 3, 2, 1, 1, 1, 1. Pois não, senhor. Tudo bem. Eu queria um Big Mac e um quarteirão, por favor. Mais alguma coisa? Você vai querer alguma coisa? Ah, eu queria um milkshake. Ah, um milkshake, por favor. É, se eu tenho um problema, eu esqueci de trazer o dinheiro. Tem problema. Cancela o milkshake Olha lá Come tudo que tem na casa mesmo Culpa desse celular aí Passa o dia todo nisso aí E fica com fome e sai comendo a casa inteira Eu hein Nossa mãe eu tô com a dor aqui na perna Também passo o dia todo nesse celular aí Eu acho é pouco Filho tira aqui a foto da mãe Tira Tá bom mãe Faz aí uma pose Pera aí Vai pode tirar Olha lá Passa o dia todinho nesse celular aí Até quando a gente pede favor Olha eu não sei mais o que fazer não Esse é meu Passear? Vamos Passear? Daqui um 20 minutos Esse brinquedo é muito legal Oh não Eu acho que eu quebrei E agora? Que desastre Eu acho que alguém quebrou esse brinquedo Isto é inadmissível Coitado do dono Qual foi o momento que vocês perceberam que vocês eram negros? Eu tinha 13 anos e eu já ia pra escola sozinho Era tranquilo porque eu moro perto onde eu estudava Até que um dia na caminhada de ir pra escola Um cara do nada me parou Branco, alto Olhou no fundo dos meus olhos Apontou o dedo pra minha cara e falou Por você ser negro Você nunca vai conquistar nada na sua vida Desde esse dia A minha cabeça nunca mais é a mesma E essas palavras me assombram Até hoje Em tudo que eu faço O que foi? Tu é gay? Manha, é hidratante Como acabar com um fofoqueiro? Tava na fila do banco e escutei um Cuidado Regina Não sou Regina, não conheço Regina Mas falou, cuidado, já fico alerta Olhei pra trás Tava uma mulher desesperada no telefone Que só falava isso aqui Cuidado Regina, cuidado E eu doido pra saber O que é que eu fico com a vida de Regina Mas ela só repetia Cuidado Regina, cuidado Teve uma hora que ela falou assim Regina, vou te falar Por que você tem que ter cuidado Vou te falar Regina Por que você tem que ter cuidado Abri até um sorriso Pensei, finalmente Vou descobrir o que é que eu fico com Regina E ela continuou Vou te falar Vou te Cuidado Regina, cuidado E voltava a repetir O cuidado Regina Eu tava com vontade de segurá-la pelos braços Falar assim Senhora, tenha foco Fala o que que eu fico com a Regina Acabou que o banco chamou a minha senha Pensei assim Desgraça, não vou pegar o desfecho de Regina Quase que eu virei pro segurança Falei assim Meu irmão, se tu pegar o final da história da Regina ali Tu me conta Paguei as contas correndo Regina, que tava em perigo Não saia da minha cabeça Voltei pra tentar pegar o final da história ordinária Não tava nem mais lá Tinha ido embora E essa mulher acabou comigo Porque essa história faz cinco anos E ontem eu botei a cabeça no travesseiro pra dormir Pensei assim Meu irmão, como é que tá Regina? Hoje eu tô tipo Arábia Vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta Tua cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Subiu, desceu Não tem nada aqui não Tem hora que eu tô te chamando Não tem nada aqui não Como não? Deixa eu ver Não, sai Sai Não tem nada aqui não Deixa eu ver Não tem nada Tem hora que eu tô te chamando Mas deixa eu ver Não tô fazendo nada não Porque você tá filmando Duvido você fazer um vídeo com a LKzinho Qual é a chance de eu fazer isso? Não, mano Não gosto desse cara não, velho Na moral, não gosto dele não Que não gosta de mim, ô linguiça Safado Não vou nem gravar com você mais não Linguine, safado Sem vergonha, cachorro Mentiroso, perigoso, pilantra Aí, rapaziada Pra quem duvidou Que ia gravar com a LKzinho Tá aí O cara veio por pura e espontânea vontade, velho Ele gostou demais, na moral Que o meu dinheiro? Ah, licença, moço Tem alguém sentado aqui? Menina, se tiver Eu acho que eu tô ficando sério Já vai jogar de novo? Vamos ver um filminho, vamos? Tá com o meu óculos ali pra mim? Ô Ju, a tampa da privada O gato vai cair aqui de novo Fecha essa merda Trola teu pai Finge uma briga com a tua mãe É, rapaziada O meu pai tá ali treinando E a gente vai começar uma briga agora Vamos começar uma discussão Ué, toda a vida é isso Fica enchendo meu saco, cara Cala a boca Eu não aguento mais Cala a boca Essa eu tô chatice Tu tá muito chata Eu não tô chata, eu tô retomada Aham Cara, eu vou botar desse jeito Não vou baixar a bola Não vou baixar a bola Não vou baixar a bola Não, vai baixar a bola Gosto de apanhar, né? Eu pego a maçã e racha na cabeça É, não racha, é que eu mentiu Do jeito que tá, tu não vai rachar nada Fogado, tem falado? É, tu sabe o que comigo? Fogado Comigo que não tira a farinha não Ô, se eu ver que tu tá falando que a tua mãe daquele jeito ali O negócio vai perder pro teu lado Ô, meu irmão, eu tô fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Boa tarde Boa tarde Oi, sei pau? Tem, acabou de sair Ah, tá beleza, eu falo depois Oh, darling Pra chegar, como que vocês estão, família? Aí, professora, como eu tô precisando logo de uma cadeira Tem como eu tava pegando aqui na moralzinha Só agradece a senhora, hein? Aí, rapaziada Vamos levar uma coça hoje no foot, hein? E esquece! Ô, professora, senhora, senhora aí Desculpa me incomodar É, é, é A cadeira vem me pegar Quer dizer, eu vim pegar a cadeira Tem como eu tá pegando, não, mas... Senhora, 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 gente Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Quanto tempo! Vamos marcar qualquer dia, juntar o pessoal É, vamos marcar! Beleza, vamos marcar Fechado, então, vamos marcar Joia, vamos marcar, então Amor, pega a chave do carro aí em cima pra mim, por favor Não, onde que tá? Aí em cima do rack, na sua frente Tem certeza? Tenho, eu tô vendo daqui Não tô vendo, não Ai, meu Deus, esquece Aqui o negócio na sua cara Como você não tava vendo? Mas eu, eu olhei... Não... Vai, mãe, deixa É só uma Eu já falei que não, né? Aí você come E quando chegar na mesa Não tem mais nada Tia, essa mão daí Eu já falei que não Quando chegar na mesa Você come, tá bom? Tá bom Hum, você é teimoso Pronto, já acabei aqui Vou levar o arroz na mesa Mãe, eu já posso comer? Pode sim, meu amor Eu só vou pegar a batatinha Ufa, agora eu vou comer Oi, mãe Ah, eu vou te pegar Ah, irmão, me ajuda Vamos lá conhecer o homem, então, né? Vou lá meter a camisa pra dentro Pra ele achar que eu sou importante Tá ligado? Ah, o bichão vai gravar no pai, filho E aí, eu sou lá, cachorro Satisfação, hein? Como que você tá? E aí, eu sou na brocação total Com a sogrinha Então, vim aí pedir logo a mão da sua menina Da sua filha, caralho Como assim, eu por isso, mas ela Olha, a despauta da menina Ô, Juninho Encosta Hoje tem aula de natação Olá, turma Tudo bem? Você que é o professor Me chamo Mário Júnior Rios O melhor professor de mergulho da América Latina Que, o que, sou? Aposto que você nem sabe nadar E na aula de hoje Teremos uma demonstração De como mergulhar corretamente Ah, Zé Pensando pelo lado do bom Pelo menos você sabe nadar, né? Professor Sim? Eu tô com medo Ah, você tá aí com medo de pular na água, né? Ô, seu cascão Não tenha medo, aluno Vou fazer uma demonstração Aí, Zé Pega a visão Pega a visão Que ele não vai decepcionar, hein? Ai, tá geladinha Professora, dá uma licença Pra eu copiar, por favor Por favor O que? Você está criticando a forma que eu estou na sala de aula? Isto é inadmissível Vá para a diretoria agora Mestre, bom, mermê, mê, que pão Mestre, bom, mermê, que pão Mê, que pão Ai, no bruseiro apelão Que que você quer? E aí, seu comédia? Ah não, Zé Você vai ver se eu não vou te pegar, meu filho Eu falei que ia pegar o CZ Agora você vai ver Agora eu quero ver se você bater nele Bate pra eu ir ver Bate Ai, mãe, doeu, mãe Doeu Quer saber, velho? Eu vou embora dessa casa Eu vou embora Eu vou embora, velho Quer saber não Eu vou embora Adeus O almoço está pronto O quê? Olha o tamanho Ô, Chiquinho Tá vendo o que aí nesse celular, hein? Que celular, mimi? Nesse celular aí Tu tava vendo mais creitão Que eu tava vendo mais quem? Nessa aí, Chiquinho Tu tava vendo mais creitão Sentado no sofá Que sofá, mimi? Tá vendo algum sofá aqui? Às vezes eu acho que você tá ficando doida, viu? Ei, cara Eu posso saber o que você está fazendo na minha área? Você perdeu o nosso outro perigo, cara Eu estou com os meus manos aqui Eu vou contar na tela deles pra você Serem da minha área, cara É, é Isso mesmo Mete o pé Não mexe com a minha gang Não olha Ah, você mesmo, Jão Aquele meu 50 conto lá Vai pagar nunca, não, Jão Você tá moscando mesmo Uma vez trouxe em perna do caralho, Jão Quero meus 50 conto agora Senão não é mais desse É a bala em você, Jão É isso mesmo, parça Como é ter Alzheimer Mano, tem três coisas que eu sempre esqueço, cara Quem é essa menina que mandou o Feliz Ano Novo pra tu, hein, Marcos? Pai Teu filho está chegando, Jesus Me receba, pai Eu peguei na hora certa Não pegue no meu prato Não pegue no meu prato não, Regina Eu não queria me intrometer, não Mas eu acho que o senhor não tá muito bem Acho que o senhor tá vivo É que nem começou a festa ainda Não, mas pode ficar tranquilo Que eu vou ajudar Vou acompanhar o senhor até no quarto Lá o senhor descansa um pouquinho Enquanto isso, eu vou preparar uma água com açúcar lá pro senhor Pode ser? Eu acho que não é nem o senhor É a bebida, né A bebida é forte Ela derruba qualquer um Não, não precisa pedir desculpa, não Pode ficar tranquilo que eu vou ajudar o senhor Você vai me dizer que você já tá vivo Meu pai amado Nem comece sua festa ainda, Vasco, hein Meu Deus do céu, doido Você dá trabalho demais, meu filho Não adianta falar que você me ama, meu irmão Que você me odeia, filho Eu sei que você não gosta de mim Você só tá vivo, meu pessoal Ô filho, se você ficar com essas graças aí, filho Eu não achei que eu ia expulsar você de casa Você não sabe, meu irmão O rato branco Você não sabe, filho Eu já falei pra você Sua vida não leva, meu irmão Ai, me escuta Não me escuta, quem é chato é eu Eu que sou chato Ajudar você a deitar um pouquinho lá na cama Pra descansar Vou ajudar a bosta, hein, meu irmão Se vira, meu irmão Ninguém mandou você beber, filho É sozinho, filho Se cai, não tem problema Eu tô perguntando, eu acho que ela ainda não tá acostumada, pai Ah, futuros dominezou, mano De manca cá pra mim, né Manca cá pra mim Meu Deus, o que é isso me incomodando, cara? Ah, 50 reais De novo, eu tô recebendo que eu acho uma boa Sua noite viva, hein Ah, meu Deus O resto, João Ah, não acredito Não acredito, João Ah, não acredito que o pai achou 50 centavos, filho O pai entourou no norte Ô, Vitória chegou Deus abençoou This beach is my recital I think it's very vital To rock around Let's ride on time Here we go Comprar algo em alguma loja Na hora de pagar você diz Deus lhe pague Cês querem ver eu me ferrar mesmo, né Então bora Opa, bom dia Bom dia Oi, moça, bom dia Boa tarde Me vê Uma água sem gás E uma coxinha A coxinha já te leva lá, tá? Tá bom, obrigado Obrigada Rapaziada, eu vou chegar ali agora E vou falar Deus lhe pague E vou sair Bora lá, bora lá Me vê no que vai dar Tem segurança na porta Ai, meu Deus, tô ferro Ô, moça Os empresas só põem o pagamento Deus lhe pague, moça Como assim, cara? Deus lhe pague Segurança, a pessoa paga Não Pode pagar pra pagar essa porra Calma, 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 calma Calma, 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 calma e depois como é que ela viu ai ai tá bom né acho que já carregou vai é como é que ela viu velho meu deus aguenta essa chinela velho calma essa chinela agora se não se vai de forma velho mas ela tá lá no quarto como é que ela viu que coisa velho só pode tem magia nesse trem minha mãe tinha me pedido pra eu no mercado comprar um frango só que a fila tava muito cheia aí eu fui no galinheiro que era do lado rapidinho só que eu esqueci de perguntar a ela se o frango era vivo ou morto aí eu comprei o frango vivo ó e ela falou pra eu me virar pra matar o frango passeia de natal e eu não tô tendo coragem porque eu me apeguei botei o nome até de Bernadette e aí this beach is my recital i think it's very vital to back around that's right on time e aí documento do senhor por favor só um pouquinho e aí tô sem meu documento então o senhor vai ter que voltar meu amigo tá uma aliviada pra mim aí o cidadão aqui não tem essa conversa não o senhor vai ter que voltar cê é louco cê é louco gente aí caiques tá podre hein o senhor caiques tá podre ah eu peidei quando eu peidei eu falo ó peidei e tô podre já se prepara que lancei a brava ó o caiques gente ô caiques qual foi eu sou uma empregada mesmo nessa casa ninguém me ajuda com nada eu pra tudo pra lavar pra assar cozinhar primeiramente primeiramente ressignificando essa informação que ela é falsa repete o que você falou repete mãe me solta me solta tô brincando ai eu só não sabe nem brincar tô brincando de lumena não ai meu dedo leures tua tia me falou que tu postou um negócio ontem por que que não tá aparecendo pra mim eu mãe não tô sabendo disso não acho que é montagem ela me falou alguma coisa sobre armas arma como assim mãe ela é uma mentirosa mãe eu nunca vi uma arma na minha frente ela sempre tentou acabar com nossa família não fique esperto bichinho não cremino ai fez faculdade agora engenharia no bagulho EAD é EAD mas nós fez caiu aqui caiu com o certificado você imprimiu ah então é isso vamos trabalhar vamos trabalhar agora vai fazer umas casas da hora da hora ô mano aonde que tem aquele telefone ali tá tocando ah não quer ver que aquela tiazinha na deixa eu atender essa porra ai dá isso aqui dá isso aqui mano cala a boca engenheirismo pra construir teu barraco com as melhores madeiras do carne avial tudo bem bom dia se nós controla a casa não senhora quem gostar é os predreiros mano cala a boca nós só faz a pranta a pranta que maconha o que é senhora para com essas coisas ai qual a senhora ta imaginando a sua casa tipo a do minecraft ah ai senhora a senhora ta com a minha cara no bagulho né não senhora sabe as casinhas que o governo dá é menor menor que aquilo mas você tem 3 tijolos e o resto é barro vai querer não e qualquer filho do nosso emprego não ainda faz os bagulho da hora hein é trola tua mãe finge chegar bêbado em casa ô coroa ah minha nossa senhora que isso que isso o Everton que isso tu não ta bebendo filho tu ta louco cara ta vendo que tu não pode fazer isso tu não pode beber eu tenho 19 vezes e faço o que eu quiser beleza ah posso fazer o que tu quiser bonito mas beber tu não podes por que não porque tu sabe que tu não podes sobre os remédios seu palhaço aqui ta o meu remédio ó para de beber para de beber boca aberta não bate em mim não ta coroada bate sim bate na cara ainda ó aqui ó não escorra ó meu Deus eu já doei muito hoje não bate mais em mim o que que aconteceu Everton o cara o que que é isso ta morrendo vai dar um troço em ti cara eu não tenho que perguntar o meu Jesus amado o que que eu vou fazer meu Deus do céu ahhh seu puto sai 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 olha o Everton seu tio o filha da puto são mais 5 horas da manhã meu Deus do céu preciso levantar fazer um pão de queijinho que eu sei que o meu sobrão toma fazer um cafezinho não ta lento hoje eu conquisto ele vou até varrer a calçada hoje e hoje ta cá meu Deus do céu o que que você ta fazendo aí filho assombração pelo amor de Deus já era meio dia e eu perguntei o horário pro senhor meu pai amado não tem pão eu tenho cara pra ver mas não pode vir buscar um rato branco não tem não tem pão não tem pão vento vc 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 portanto fiquem avisados deste aviso que avisamos avisem para outras pessoas sobre o aviso o aviso o aviso